Talvez a gente tenha um vídeo E a gente se levanta e eu disse Quando eu estava no meu coração Eu te lembro de você 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cause if you give us I'll be there Don't you know baby I'll be there Filma aqui Filma aqui Just come on in I'll be there I'll be there I'll be there Anybody sing, yeah I'll be there Filma 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 Ah, ah, peter, peter, peter E aí